Fala aí galerinha, tudo bom aqui? Fala aí Gabriel Fulinho e vamos pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso mundo das sombras Espero que a última música não tenha dado pesadelo pra vocês Enfim né, vamos lá então O que acontece? Eu cheguei num ponto aqui que eu tô num impasse Por quê? Não o sistema que a gente vai upar agora, mas é o seguinte Semana que vem, no caso a próxima manutenção Ela vai dar a benção dos calabouços E eu queria fazer 3 temporadas Sendo o meu pegando 5kk E sendo o outro pegando 10kk Só que isso não vai acontecer O que que vai acontecer? Semana que vem, a benção dos calabouços Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, ó No meu baú Eu tenho aqui, deixa eu dar uma ordenar aqui só pra Eu tenho aqui ó, a Orbe de Evolução 1 e a Orbe de Evolução 3 E eu vou dropar as Orbe de Evolução 2 E com isso eu vou conseguir fazer o meu Gen 3 Full E se eu fizer meu Gen 3 Full agora, do jeito que o personagem tá Eu devo passar dos 5kk E aí não teria graça, tipo assim Eu ter, fazer a temporada de 4 episódios Só porra, não teria como Então o que eu vou fazer? Eu vou, o pano, tá? Quando chegar a 12 episódios eu paro E depois eu abro a terceira temporada E assim vai, tá? E infelizmente não vai dar pra fazer dessa forma Que eu queria, tá? Até porque Vai ser, não vai seguir muito o meu plano Então a gente vai fazer do jeito que o personagem for evoluindo Chegando a 12 episódios A gente para e começa De novo uma nova temporada Ok? Lembrando que sempre tem um espaçozinho ali Entre uma temporada e outra E... A gente vê mais ou menos até onde a gente pode ir Eu queria ir pelo menos até os 15kk Tá? Porque não é um negócio difícil Não é, pelo contrário Ainda mais dando os eventos que estão dando É uma parada bem fácil Ok? Eu tô aqui também com as 4 rações de montaria Que eu preciso E depois até colocar essa montaria aqui por ração E já preparar as outras montarias Pra botar e deixar lá todas Mas aí a gente faz em outro vídeo Quando eu for fazer o... O... O G3, tá? Mas por enquanto A gente vai fazer outra coisa Outra coisa Bom, e uma dessas coisas é o pá fada Que eu acabei botando aqui no nível 50 Agora é só meu pá E... Vamos lá Bom, primeiro de tudo vamos abrir isso aqui, né? A gente vai precisar de 5.000 Lascas da Alma Pra upar esse sistema Ok? Aqui tem um empacotador de pizza superior Vamos abrir ele também Caso precise de mais Tem mais aqui Talvez essa quantidade aqui seja o suficiente Vamos olhar aqui Vamos lá ver se a gente consegue chegar Vou botar aqui o atalho aqui no R Já tá Agora vamos lá Nossa, que gasto de ciência pra caramba Ó, o nome de pixel superior Vou pegar aqui o pacote Agora vai Pronto Pegamos a asinha A nossa próxima é a preta Que na minha opinião é a mais bonita E vamos ver como é que a gente ficou Asinha nova Ó, nós estamos com 3.7 KK de ataque Por 3.4 barra 3.5 Estamos com 23 KK de HP Tá? Eu tô um pouco preocupado Porque o que acontece? Como eu botei 10 sóis nessa arma aqui Essa semana eu tô focando em pegar o traje Tá? Então eu tô com 700 bolos de Nutella aqui Tá? Eu já tenho um trequinho aqui Cadê? Eu já tenho um trequinho Essa madrugada agora eu vou logar Pra fazer a maratona Pra pegar esses bolinhos Eu vou pegar a segunda parte Ok? E o que acontece? Eu escolhi pro sombrio Esse traje aqui Ó Experimentar Eu vou tentar comprar esses 4K de cash Não vou Eu poderia fazer com a primeira A primeira O primeiro traje que tem aqui Ó Que é o de gold Que daria pra transformar Porém ele é extremamente feio Olha isso Ele é muito feio Então eu optei Por esse mesmo Que a gente tava antes Cadê? Aqui Experimentar Que é esse aqui Que eu acho que combina mais Com o sombrio Combina mais com O mundo das sombras Tá? Então o que que vai acontecer? Primeiro eu tenho que achar alguém Pra vender cash Tá? Bem difícil De repente Depois da manutenção Eu consiga Tá? Mas não é certo Então Até porque eu preciso Eu preciso de muitas coisas Como vai ter evento de DG De repente eu consiga Chegar perto disso O que acontece? O meu traje atual Ele é 5 sóis Entendeu? Então eu preciso de 5 removedor No caso 10 né Além de removedor de gema Pra tirar essas gemas daqui E colocar no traje de novo Tá? Não tenho nem problema Pra encantar ele mais 15 Eu tenho bastante item Mas Mas pra fazer isso mesmo E eu não tenho tantas Deixa eu até ver aqui ó Eu tenho algumas aqui Aqui Então eu teria que rodar A roleta E dar sorte De pegar pelo menos 10 Que é bem difícil Bem difícil mesmo Então eu vou torcer Pra semana que vem Eu conseguir fazer uma grana preta Uma grana preta mesmo Tipo assim Uns 500D Pra eu conseguir comprar Esse cash todo Tá? O servidor tá extremamente parado Muito parado mesmo O pessoal não tá donatando E por conta disso É... Quase não tem ninguém Vendendo cash Então fica muito difícil Assim É... Tem os seus prós e contras Pra servidor novo Se você quer ficar forte Então você tem que Ou se adapta A um gosto Bem feio Tá? Pra que a gente não quer Deixar o personagem Tão feio assim Já baixa essa asa ridícula Mas a gente vai Fazer o possível E o impossível Pra gente Pegar e ficar forte Eu sei que Eu sei que Na parte da semana que vem Eu fazendo as DGs Eu vou conseguir pegar Bastante coisa Entendeu? Incluindo alguns itens Pra gente começar De repente A dar um loop Na nossa caveira E eu tenho alguns pacotes De caveira Deixa eu dar uma olhada aqui Ahn... Deixa eu ordenar aqui Olha eu tenho alguns pacotes De caveira Então eu começando A fazer a DG Eu vou tentar ter coragem Pra sei lá Pegar todos os itens Que caem no chão Tipo assim A partir do azul Pra gente pegar Removedor de gema E variente soquete maior E também pegar Ahn... Os itens de laranja Da DG 9575 Pra gente começar A fazer a nossa caveira Se você não sabe Do que eu tô falando Relaxa Que no próximo vídeo Você vai tá sabendo Do que eu vou estar falando No próximo vídeo Provavelmente a gente já vem Pra deixar o char Bem mais forte Ficar um char Bem mais Mais expressivo Dentro do servidor E é isso Muito obrigado Por assistirem Não se esqueçam De se inscrever no canal Lembrando que nós temos Sorteio pra 800 Que é a conta S100 Lilith Tá ligado? Que é um sarserzinho De 2.5kk É... 900 inscritos É também o S100 Lero Lero Que é um protos De 8.5kk E finalmente Mil inscritos Que é um guarda Chamado Dunhill De 14kk De ataque Ok? Bom gente Muito obrigado Por assistirem Não esqueça de se inscrever No canal Não esqueça de dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui